As moradoras do entorno e trabalhadoras da Feira de São Joaquim foram homenageadas com atividades do programa Saúde da Mulher. No local foram disponibilizados vários serviços, como orientações sobre a saúde bucal, dicas nutricionais, avaliação oftalmológica, massagem, cuidados com os cabelos e a ferimento da pressão arterial. Além disso, a parceria da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e as Voluntárias Sociais da Bahia levou à Feira um imóvel para doação de sangue e cadastro no Banco de Doadores de Medula, além de um laboratório móvel para a realização de mamografias. Nós estamos aqui exatamente para trabalhar com a prevenção, para fazer palestras, para fazer o atendimento, fazer o atendimento de mamografia. Nós encontramos mulheres que nunca fizeram uma mamografia. que estão tendo agora a primeira oportunidade de fazer. A feirante Solange Maria Conceição aprovou a iniciativa e convidou parentes e amigas para participarem da ação. A gente não tem tempo, eu chego aqui todo dia a quatro horas da manhã, saio nove da noite, como é que eu vou procurar médico fora? Já na sede das Voluntárias Sociais da Bahia, 80 grávidas receberam um kit enxoval. A gente insere essas mães que estão em vulnerabilidade e presenteia a ela com um kit enxoval. Mas eu quero ressaltar aqui que não é somente o fato de dar o kit, elas têm que, por obrigação, fazer o pré-natal. Então, em troca do pré-natal, elas recebem o kit enxoval. É uma fase que a gente está meio sensível, tem muitas mães também que não têm condições de comprar um enxoval. E o governo está podendo proporcionar esse momento mais confortável para esse momento.